E pra ter uma ideia do que ainda pode acontecer, a gente não precisa mais olhar pra Itália. Nós já começamos a ter exemplos de colapso muito perto do Brasil. Na maioria dos casos, aqui na América Latina, a resposta dos governos à pandemia tem sido rápida. Boa parte das lideranças está defendendo o isolamento social e colocando a vida em primeiro lugar. Mas ainda assim, no final do mês de março, o continente já registrava quase 20 mil casos confirmados e mais de 500 mortes. O único país da região que ainda não confirmou nenhum óbito é o Haiti. E por ser o país mais pobre do hemisfério, a gente nem sequer tem dados sólidos sobre a doença por lá. Dos lugares que nós temos informações concretas, o pior cenário é o do Equador. Um mês depois que o vírus chegou à região latina, o país já ostenta o segundo maior número de mortes. Ele está atrás apenas do Brasil, mesmo tendo apenas a oitava população do subcontinente. O Equador tem cerca de 13 vezes menos habitantes que o Brasil, e mesmo assim fechou março com quase metade das mortes registradas em solo brasileiro. Segundo um estudo feito pelo Giro Latino, com base nos dados divulgados pelos Ministérios da Saúde dos vários países latino-americanos, o Equador já tem uma taxa de mais de 13 infectados para cada 100 mil habitantes. É a terceira maior taxa proporcional da América Latina. A situação mais grave lá no Equador acontece em Guayaquil, que é a maior cidade do país no litoral. Além de concentrar 70% das infecções de covid-19 no Equador, a cidade portuária já registra corpos sendo largados pelas ruas pela falta de espaço nos hospitais e nos necrotérios. Segundo a ministra do interior do Equador, Maria Paula Romo, uma operação do governo já coletou 100 corpos em 72 horas. Ainda que não haja confirmação de covid-19 em todas as mortes, a situação de colapso sanitário obriga as famílias a manter o corpo dentro de casa. Pelo Twitter, a prefeita de Guayaquil, Cíntia Vitéria, compartilhou um vídeo que mostra containers sendo enviados para a cidade para dar conta dos corpos. No pico da crise, as autoridades locais admitiram que valas comuns seriam construídas para enterros coletivos. A repercussão negativa disso fez o governo recuar e anunciar uma força-tarefa para dar um enterro digno às vítimas do coronavírus. Agora, a promessa é de sepulturas individuais. Mas as autoridades já se preparam para um cenário de catástrofe. Elas falam em duas mil covas só em Guayaquil para lidar com essa emergência. Diferente de Jair Bolsonaro e do mexicano López Obrador, dois presidentes que negligenciaram a pandemia, o governo de Lenin Moreno tem agido rápido no Equador. Ele fechou todas as fronteiras em 13 de março, decretou o estado de exceção e quatro dias depois foi a vez dos comércios serem fechados. Mas, confinadas em casas simples e sem ar-condicionado, famílias numerosas não sustentam o calor típico de uma região equatorial e desrespeitam a quarentena. Se a falta de ação governamental não é uma regra nas Américas, a morte como consequência da desigualdade e da pobreza infelizmente continua sendo. E aí E aí